Boa sorte pra você! Podemos começar? Vamos lá! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. O sorteio da quina tá começando. Bola preta 57, preta número 57. Começou marcando, você ganha o prêmio a partir de dois acertos. Boa sorte! Bola laranja, 19. Laranja número 19. Você ganha o prêmio acertando dois, três, quatro ou cinco números na quina. Bola verde, 23. Verde número 23. Ainda faltam dois números, você tem chances. Quina, com sorteios de segunda a sábado a partir das oito da noite. Bola amarela, 62. Amarela, 62. E agora, o quinto e último número da quina. Vem sorte, vem sorte. Bola preta, 37. Preta número 37. As cinco dezenas sorteadas na quina foram 57, 19, 23, 62 e 37. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Sorteio diagnosticador.